Agora tem uma dica muito legal pra você que tá montando a sua casa, o seu apartamento, redecorando os ambientes, grupo novo planejado, eles vão montar um projeto que tem a sua cara impecável nos acabamentos e não para por aí, garantia de entrega em 25 dias úteis, você acompanha o seu projeto online, é só acessar italinia.com.br, pra você que não consegue vir até a loja, eles vão até você, eles medem os ambientes e fazem um projeto que eu tenho certeza que você vai adorar, que vai ter a sua cara e, olha, otimizar o espaço e o seu dia a dia. E pra você que tá aí assistindo ao Gazeta Shopping, tem presente pra você, você fecha o projeto, vem até aqui, você estoura um balão e você ganha um presente, é isso mesmo, tem coifa de vidro, tem geladeira, tem desconto de até 20%, então não pode perder tempo, tem que vir pra cá já aproveitar essa super promoção. São dois endereços, tem na Avenida do Oratório, 3412, pode ligar, 2386 2866 e também na Avenida Padres Olivetano 720, pode ligar também, 2023 3821. Móveis Planejados é aqui, Grupo Novo Planejados, aproveita.